Essa menina quando bebe, ela vira outra vez Quando ouviu a minha pessoa, ela depois eu cantava Essa menina quando bebe, ela vira outra vez Eles cazam, 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 cazam Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar A vinha quer putaria, então vai abrir o cozin No baile do Cesarão, eu vou te jogar leitinho Deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar